Literatura de Cordel, Imagens do Sertão aqui, João Carlos Espíndola, com o romance do autor Manuel da Almeida Filho, O Herói da Meia-Noite e A Princesa Encantada. Mas antes, pessoal, você que não é inscrito no canal, inscreva-se aqui, olha, é muito importante a sua inscrição. Deixe o seu like aqui, também é muito importante. Eu sempre digo aqui, a nossa meta é gravar mil romances de Cordel. E quando você se inscreve, quando você deixa o seu like, quando você ativa as notificações, nossa, isso faz muita diferença. Só que não deixe pra depois, já faça isso agora, porque aí você não esquece, beleza? Você não esquece de se inscrever, você não esquece de deixar o like, você não esquece de ativar as notificações. É muito importante. Vamos ao Cordel. É do autor Manuel da Almeida Filho, e o nome do Cordel é O Herói da Meia-Noite e A Princesa Encantada. No tempo que havia fada e reino misterioso nos confins do Oriente, deu-se um drama fabuloso, onde vê-se as aventuras de um rapaz corajoso. O leitor aqui vai ver uma história bem contada, do Herói da Meia-Noite e A Princesa Encantada, que saíram triunfantes dos mistérios de uma fada. No reino de Aquisgrã habitava um moço forte com o nome de Gabriel, que dizia não ter sorte e só vivia procurando um meio de ter a morte. Já tinha sido soldado em todas as forças armadas, já tinha enfrentado guerras, batalhas encarniçadas, porém de todas trazia as vitórias consagradas. Nesse tempo, nesse reino, de meia-noite por diante, apareciam uns caboclos de tamanho extravagante, cada caboclo daquele tinha a força do gigante. E eram mais protegidos por um casco que brilhava, muito mais duro que ferro, nem mesmo bala furava, já ver que um ente desse homem nenhum enfrentava. Só vinham a meia-noite buscar alimentação, um pegava uma pessoa, não havia salvação, saía rasgando viva, comendo a satisfação. Assim vivia o reinado, devorado e perseguido, o monarca como louco, vendo o exército perdido, como também vendo a hora que um dia era comido. Porque as forças melhores tinham sido preparadas, na luta contra os caboclos, ficaram desbaratadas, pois as praças que avançavam, todas foram devoradas. Assim que Gabriel soube dessa tremenda desgraça, disse, eu vou salvar o reino, quero trabalhar de graça, vou abraçar a miséria, ou a miséria me abraça. Soube de todas as façanhas quando chegou no reinado, porém não desanimou, e disse entusiasmado, ou eu venço esses caboclos, ou também sou devorado. Foi ao rei e pediu, uma corda e uma espada, e saiu a meia-noite, porém não encontrou nada, então na noite seguinte, caiu em uma emboscada. Dois caboclos numa esquina, esperavam o rapaz, quando um saltou na frente, o outro saltou atrás, vamos ver o valentão agora o que que faz. Gabriel se abaixou, e os caboclos pensaram que tinham pegado o moço, e os dois se agarraram, o rapaz os empurrou, eles pelo chão rolaram. Gabriel vem dos caboclos, naquela luta enganados, com a corda fez um laço, laçou os dois agarrados, quando eles deram fé, estavam bem amarrados. Ele aí com a espada, foi procurar um lugar pelos corpos dos caboclos, onde pudesse furar, até que com sacrifício um canto pôde encontrar. Foi em cima do umbigo, onde uma tampa encontrou, botou a força que tinha, e a tampa levantou, depois botou a espada, com toda a força empurrou. O caboclo deu um pulo, quando a espada enterrou-se, Gabriel puxou o ferro, porém a corda quebrou-se, um caboclo caiu morto, porém o outro soltou-se. O que soltou-se partiu, para vingar o camarada, Gabriel o esperou, então meteu-lhe a espada, que quebrou-se em dois pedaços na primeira cutilada. Gabriel viu-se perdido, um grande punhal puxou, se agarrou com o caboclo e no umbigo encontrou, a tampa puxou com força e o punhal enterrou. O monstro caiu morrendo, Gabriel o contemplava, pois a tampa do umbigo no mesmo instante fechava, depois do caboclo morto ninguém mais a levantava. Gabriel que via aquilo do jeito que se passava, conheceu que ele com os caboclos se acabava, porque aquele segredo nem o rei adivinhava. No outro dia, às seis horas, chamou as autoridades, mostrou o que tinha feito perante as sociedades e foi homenageado por quase todas as cidades. Assim, com toda coragem, força, fé e confiança, continuou toda noite fazendo aquela matança, dentro de sessenta dias limpou toda a vizinhança. Matando todos os caboclos, foi muito recompensado pelo monarca e o povo e foi conguin nominado e é o herói da meia-noite por todo mundo chamado. Recebeu grande fortuna também um punhal de ouro, escrito com pedras finas, aquele nome em decoro, o herói da meia-noite, senhor de grande tesouro. O herói da meia-noite, depois de toda homenagem, deu a fortuna aos pobres e depois seguiu viagem, vê se achava no mundo quem lhe abatesse a coragem. Porém, quem viaja muito, em vez de acerta a erra, assim ele viajando, chegou no pé de uma serra, viu que a estrada seguia mais por debaixo da terra. Ele parou e olhou aquela estrada esquisita como a boca de um túnel e viu uma placa escrita onde se liam os mistérios de uma fada maldita. Pois estava escrito assim, reinado mal-assombrado, da princesa Esmeralda que contou do seu reinado, hoje se acha encantada só relembrando o passado. A fada das sete portas conseguiu essa vitória, encantou este reinado para completar a glória, não existe um só vivente que descubra a sua história. Então a boca do túnel era no pé do rochedo, o herói da meia-noite entrou no túnel sem medo, dizendo ao fique enterrado ou descubra esse segredo. Ele entrando sentiu todos os nervos agitados, foi encontrando esqueletos pelo caminho estirados, ele pisava por cima deixando os ossos quebrados. Quando caminhou três horas, quase que perde o juízo, saiu no campo tão lindo que descrevê-lo é preciso, na beleza parecia o jardim do paraíso. Pois as flores desse campo eram tão misteriosas que tinham toda a beleza das pedras mais preciosas e tinham todo o perfume das flores mais perfumosas. Então no meio do campo havia um palácio lindo, na porta tinha uma estátua de uma princesa sorrindo e escrito nos pés delas, para este o mundo está findo. O herói da meia-noite chegou na porta e bateu, o palácio abriu-se tondo e a terra estremeceu, ouviu falar muito longe, porém não compreendeu. Ainda esperou um pouco quando ouviu gente falar, mas ninguém apareceu, determinou-se a entrar e os salões do palácio começou a examinar. Todo instrumento de música encontrou em um salão, ele que apreciava, pegou logo um violão, afinou ao seu jeito e cantou uma canção. Quando ele terminou, ouviu falar na princesa e outra voz que lhe disse, vá jantar com sua alteza, que ela está esperando lá na cabeça da mesa. Ele entrou para um salão, viu a mesa preparada, uma bacia com água, uma toalha abordada, porém não viu a princesa na cabeceira sentada. Lavou as mãos e sentou-se, ouviu uma voz sorrindo e na cabeça da mesa, os talheres se bulindo, como que alguém se servia e a comida se sumindo. O herói da meia-noite fez aquela jantarada, vendo aquele movimento, mas sem ter medo de nada, e quando deixou a mesa já tinha uma rede armada. Ele deitou-se na rede, começou a cantar, tocando no violão para as saudades matar, às seis horas mais ou menos ouviu alguém o chamar. O café estava pronto, tomou o café à vontade, depois viu-se abrir-se um quarto, viu armas em quantidade, entrou e tirou algumas que tinha necessidade. Tirou um grande punhal, um alfanjo e uma espada, depois abriu-se outro quarto, com uma cama forrada, um cortinado de seda na alcova subdourada. O herói da meia-noite para o quarto encaminhou-se, disse quando viu a cama, o tempo ruim acabou-se, quando entrou no quarto, a porta no mesmo instante fechou-se. Ele deitou-se na cama, disse aqui eu sou o dono, porém sentiu um perfume, depois ouviu um ressono, olhou não vendo ninguém, ficou ativo e sem sono. Quando bateu meia-noite, na primeira badalada, estremeceu o palácio como uma trovoada e surgiu uma serpente monstruosa agigantada. A serpente deu um bote, caiu na cama enroscada, porém o moço pulou, livrou-se da emboscada, quando a serpente virou-se, já foi recebendo a espada. Mesmo em cima da cama, a grande luta travou-se, nas primeiras cutiladas a espada arrebentou-se, como também no arrojo até a cama quebrou-se. Ele pegou o alfanjo e sentindo grandes cansaços, baixou ele na serpente, recebeu os estilaços, pois o alfanjo partiu-se em mais de vinte pedaços. Também naquele momento apagou-se o candeeiro e a luta no escuro já fazia um fumaceiro, porque no quarto não tinha mais um objeto inteiro. O rapaz com o punhal, naquela arrancada louca, meteu na boca da cobra, que saiu uma voz rouca, ele aí virou a mão, furou-a no céu da boca. Assim que o punhal entra, logo o encanto destrói, desencanta-se a princesa e abraça o grande herói, dele um beijo e depois diz, pancada de amor não dói. Já que tu és um valente e precisas vencer a fada, recomeçarás a luta toda esta madrugada, só às cinco da manhã terminarás a brigada. Descerás aquela escada, sairás no cemitério, verás um grande relógio que envolve um caso sério, cada pancada que dá sai dele um grande mistério. Se caso tu resistire tudo que o relógio tem, por fim vencerás a fada e casas comigo também, do contrário és encantado para séculos sem fim, amém. O herói da meia-noite foi armar-se sem demora e chegou no cemitério, viu o relógio de fora, faltavam quinze minutos para bater uma hora. Quando bateu uma hora, no estrondo retumbante, abriu-se uma grande porta e apareceu um gigante com uma espada de ouro cravejada de brilhante. E disse para o rapaz, olha para a minha estampa, se recomende a Jesus e mande tocar a campa, porque comigo você vai acertar com a tampa. O rapaz disse de fato que você é um camelo, porém eu tenho comido o torcinho com mais cabelo, quanto maior é a estampa, maior é o desmantelo. Dizendo isso, partiu para cima do gigante, deu um golpe tão certeiro com seu alfange poçante, que a cabeça do monstro foi cair muito distante. Então, naquele momento, duas pancadas bateram no relógio dos mistérios, os dois ponteiros correram, abriu-se a segunda porta, dois índios apareceram. Um índio com uma flecha ainda acertou no chapéu do herói da meia-noite, que para não ser um réu, em cada um deu um tiro e mandou os dois para o céu. Assim que foi terminando, três baladas bateram, abriu-se a terceira porta, três índios apareceram para devorar o moço, nesse momento correram. O herói da meia-noite não viu defesa nenhuma, encheu o fuzil de balas, em cada um meteu uma, com dez metros de distância ficaram os três numa ruma. No mesmo instante, o herói ouviu quatro badaladas, viu abrir-se a quarta porta e surgiram quatro espadas, quatro anões vinham com as quatro lâminas afiadas. De posse dos quatro ferros, gritaram para o herói, a sua força é pequena, nossas vidas não destrói, porque nosso couro é duro, você se dane e não rói. O herói gritou a eles, sou homem, não sou mofino, chamem o pai de vocês, que eu não brigo com o menino, se não com cada bufete eu mando tocar no sino. Eles disseram, é melhor tirar seu nome do mapa, mande fazer um caixão, se deite e vista uma capa, mande abrir a sepultura, porque desta não escapa. O herói partiu com raiva, agarrou um pelo braço, deu um chute tão pequeno que ele ganhou o espaço, subiu uns trezentos metros, desceu, caiu o bagaço. Ele aí partiu de novo, com força de todo santo, pegou os três de uma vez, disse, não quero ouvir prantos, deu um boquete que voou, banda para todo canto. Nesse momento bateram cinco horas no instante, abriram-se cinco portas, em cada porta um gigante, também chegou a princesa para ajudar seu amante. Disse a princesa, esses monstros são cinco partes da fada, ela está dividida para ganhar a jornada, porém eu sei o mistério de toda a trama encantada. Jogou um pó nos gigantes, que tinham poder profundo, deu um estrondo tão grande que abalou todo mundo, se transformaram na fada em menos de um segundo. Assim que a fada viu todo o seu poder por terra, caiu morta fulminada, nisto sua força encerra, desencantou-se o reinado, livrou-se de toda a guerra. Depois que desencantou-se o reinado de Milão, o herói da meia-noite recebeu o galardão, casou-se com a princesa e foi o rei da nação. A fada foi quem morreu, liquidou-se de repente, mesmo o herói não pensava em enfrentá-la frente a frente, ainda fez toda a defesa, defendeu sua princesa, assim faz quem é valente. Manuel Dalmeida Filho, herói da meia-noite e a princesa encantada. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative as notificações, ajuda muito.